Olá! Aqui é a Chef Susan Marta e hoje você vai aprender como preparar uma deliciosa batata rústica que é crocante por fora, macia por dentro e muito saudável. Esta é uma receita muito simples, mas neste vídeo você vai conferir todas as dicas para conseguir uma batata perfeita. Para começar, a escolha da batata é essencial. Aqui eu estou usando a batata rosa, que também é conhecida como batata asterix. Esta batata possui um alto teor de amido e uma menor quantidade de água, ou seja, ela fica crocante com mais facilidade. Estas batatas ganhei da minha mãe, ela trouxe lá da horta dela, eu apenas lavei com uma escovinha em água corrente e mantive a casca. Se você quiser, você pode descascar a batata, mas aí ela perde um pouco da rusticidade e com a casca ela fica mais crocante. Para cortar a batata, você deve primeiro cortar ela ao meio no sentido longitudinal, depois dividir cada metade em 3 ou 4 partes. Vai depender muito do tamanho da batata que você estiver usando, mas a espessura é mais ou menos um dedo de grossura. Você vai usar de 4 a 6 batatas médias. E depois de ficar todas no formato canoa, é só temperar com aproximadamente 2 colheres de sopa de azeite de oliva, mas pode ser qualquer óleo da sua preferência. Aqui estou usando uma colher para não lambuzar muito a mão enquanto eu gravo o vídeo, mas eu acho que é mais fácil de espalhar o azeite se você utilizar as mãos. Depois de besuntar as batatas com o azeite, tempere com um pouco de sal. Aqui eu estou usando sal rosa, mas pode ser o sal marinho. Tempere também com um pouco de páprica picante. Eu costumo sal picar por cima sem medir, mas é mais ou menos 1 quarto de colher de chá. Gosto também de sal picar um pouco de cúrcuma, que ajuda a deixar a batata com uma cor linda. Eu uso aproximadamente 1 quarto de colher de chá. Também coloco um pouquinho de alecrim fresco, mas cuidado para não exagerar no alecrim, porque o excesso pode amargar a receita. Agora é só dar uma boa mexida para misturar bem os temperos na batata. Para deixar esta batata rústica mega crocante, eu vou polvilhar flocos de tefe. O tefe é originário da Etiópia. Ele é o menor cereal do mundo e não contém glúten. Ele possui mais cálcio que o leite de vaca. É rico em proteínas, minerais e é considerado o segredo dos corredores etíopes. Você vai polvilhar as batatas com aproximadamente 3 colheres de sopa de flocos de tefe. Quanto mais tefe você conseguir grudar nas batatas, mais crocantes elas ficarão. Você pode substituir os flocos de tefe por fubá, mas não é exatamente a mesma coisa. Com os flocos de tefe fica muito mais crocante e é claro, muito mais nutritivo. Agora é só colocar as batatas em uma forma grande de 30 por 40 centímetros em um tapete de silicone ou em um papel manteiga untado. É muito importante usar o papel manteiga ou o tapete de silicone para que as batatas não grudem na forma. Se elas grudarem você vai demorar um tempão lavando a forma e ainda vai perder a melhor parte que é a casquinha crocante. Outra dica fundamental para conseguir deixar as batatas crocantes por fora e macias por dentro é não sobrepor as fatias. Você não pode lotar a forma de batatas senão o vapor liberado durante a cocção vai impedir que as batatas fiquem crocantes. Depois de espalhar as batatas na forma você pode dar uma polvilhada extra com flocos de tefe para garantir que tudo fique bem crocante no final. Leve para assar em forno pré-aquecido a 230 graus por 30 minutos. Depois deste tempo retire as batatas do forno e com o auxílio de uma espátula vire as batatas. Este procedimento ajuda a deixar as batatas crocantes por todos os lados. Volte as batatas para o forno aquecido a 230 graus por mais ou menos 20 minutos ou até que estejam crocantes. Essas batatas rústicas ficam simplesmente divinas. Eu simplesmente acho que ficam mais gostosas que aquelas batatas rústicas servidas em restaurantes que são fritas por imersão. Além de não estarem encharcadas de gordura, elas trazem mais benefícios para a saúde e matam a sua vontade de comer batata frita. Eu vou morder uma para você ouvir como ela faz croc-croc. Sirva imediatamente após saírem do forno. Assim como toda batata, ela perde um pouco da graça depois que esfria. Você pode servir com o molho da sua preferência, mas eu adoro comer com ketchup. Muito obrigada por assistir e se você gostou desta receita, curte e compartilhe nas redes sociais e mande este vídeo para o WhatsApp daquele seu amigo que ama batata. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também clicar no sininho para ativar as notificações. Assim você sempre receberá as novidades em primeira mão. Ah, e quando você fizer esta receita em casa, bata uma foto e me mande lá pelo Instagram. Assim a gente pode conversar sobre a sua criação. Tchau! Tchau!